Olá, bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Bem-vindo ao nosso culto dominical online. Emuná, tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo, em todo o tempo Deus é bom. Eu quero começar o nosso culto dominical adorando a Deus, glorificando a Deus, pela grandeza dEle, pelas maravilhas dEle na nossa vida. Aleluia, grande Deus, todo poderoso Pai, na Tua presença, Senhor, nós entramos em orações, em louvor, em agradecimento, pela Tua presença, pela Tua palavra, pelo Teu sacrifício feito por nós, lá na cruz do Calvário, quando nós ainda éramos pecadores perdidos em trevas, o Senhor nos resgatou, a Tua vida nos trouxe vida, a Tua morte levou a nossa morte, pagou o preço do resgate das nossas almas, nos libertou das prisões do pecado. Aleluia, toda glória, todo louvor e majestade sejam dadas ao Senhor, seja entronizado, Senhor, entre anjos, arcanjos, querubins, serafins, que proclamam a Tua glória, que proclamam a Tua grandeza, os Teus feitos, as Tuas maravilhas, os Teus sinais, Senhor. Ó Deus, nós nos reunimos, nos congregamos nessa manhã para receber a Tua graça, a Tua glória na nossa vida. Eres perfeito, eres maravilhoso, eres grandioso. Toma em Tuas mãos esse momento de oração, de louvor, de ministração da palavra, que possa trazer, meu Deus, nas nossas vidas, na vida de todos que nos ouvem, a bênção e a vitória. Amém, glórias a Deus, bendito seja o nome Todo-Poderoso de Cristo. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração, ungindo com óleo. Se você tem o óleo consagrado da Santa Unção, prepare, daqui a pouco nós vamos ungir. E vamos orar, momento de intercessão. Vamos interceder pelos enfermos, pelos que estão desanimados, caídos, pelos que estão passando por uma grande tribulação. Você que está cruzando um mar revolto, uma tempestade, seja na sua casa, na sua família, nós queremos interceder por você, pela igreja, pelos jovens, pelos anciãos, pelos órfãos, pelos necessitados e aflitos. Mas antes, eu gostaria de trazer a palavra de Deus para o seu coração nessa manhã. Por exemplo, o título da minha mensagem é Quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Cada ano novo traz um novo conjunto de problemas. Doenças, problemas familiares, dívidas, problemas de um trabalho. E é interessante como nós passamos a vida orando para não enfrentarmos dificuldades. Nós pedimos a Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, Quando olhamos para alguns dos heróis da Bíblia, como Moisés, José, Davi, Daniel, o próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, nós vemos que eles passaram por muitas adversidades. E as lutas que eles enfrentaram e venceram foi uma grande parte da história da vida deles. Né? E aqui nós vamos ler, no livro, na epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 2, como que os cristãos devem enfrentar os problemas. Por isso que hoje o título da palavra é Quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Quando as coisas não acontecem como queremos. Santiago, capítulo 1, versículo 2, diz Queridos irmãos e irmãs, Quando problemas de qualquer tipo surgirem em seu caminho, Considerem isso uma oportunidade para grande gozo e alegria. Meu Deus, eu entrego essa palavra, essa ministração nesse dia E pedimos, ó Deus, Que o Senhor venha derramar o Teu poder Nas nossas vidas e fazer Uma grande obra, meu Deus. Nós te pedimos em o nome de Jesus. Abençoa, dirija essa palavra. Então aqui o apóstolo Tiago diz Uma versão atualizada da Bíblia Chamando os irmãos e as irmãs Que quando problemas de qualquer tipo Surgirem no seu caminho Considerem isso uma oportunidade para a grande alegria. E aí você talvez pergunte Como é que pode um problema Uma doença, uma enfermidade Uma dificuldade financeira Dívidas, desemprego Um problema sério na família Ser motivo, oportunidade para a grande alegria. Eu vou explicar Nós vivemos num mundo caído Por isso sabemos que Passaremos por dificuldades e decepções. Mas aqui está a parte mais intrigante Nesse mesmo versículo Quando Tiago diz Que quando os problemas surgem Nos nossos caminhos Devemos considerar isso Uma oportunidade para a alegria. Não, isso não é um erro. Ele não errou quando estava escrevendo. Não é um erro de digitação Mas com certeza Parece certo E para ser claro Esse versículo Não que significa que nós devemos Aceitar O problema com alegria Mas nós temos que ver Que na oportunidade Que nós estamos enfrentando Problemas e adversidades Nós pedimos a Deus Força E a alegria Do Senhor O gozo do Senhor Nossa fortaleza é Porque nós sabemos Que Deus Ele tem um propósito Até mesmo Na nossa dor No nosso sofrimento Deus Ele tem um propósito Então encontrar A alegria Em tempos difíceis Não parece Uma coisa Atraente Ou mesmo Lógica Mas nós vamos nos aprofundar Nisso Agora Cada situação É um desafio Eu vou dizer Eu vou dizer Para você Falando de mim Você é sincero Às vezes É difícil Para mim Sentir A alegria O tempo todo As adversidades Contínuas Não só Nos afetam Pessoalmente Mas afetam Também A nossa capacidade De nos concentrarmos No serviço A Deus No ministério A Deus Eu estou falando De mim Então a nossa Resposta Natural A estas Épocas E situações Difíceis Adversas É muitas Vezes Perguntar Por que? Por que Deus? Se Deus Está no controle De tudo Por que Ele permite Tantas Provações E tantos Sofrimentos Na nossa vida? Problemas Que até Atrapalham Nossos planos Para servir A Ele Na obra Mas deixa eu dar O meu testemunho Estou dando O meu testemunho Embora existam Muitas respostas Possíveis Nós temos Que mudar Começar Mudando O nosso foco Toda vez Que eu Pergunto A Deus Por que Deus Se o Senhor Está no controle De tudo Se o Senhor Conhece a minha vida Se eu estou aqui Te servindo Por que O Senhor Está permitindo Essa provação Esse problema Essa diversidade Então Nesses momentos O Espírito Santo Vem E fala Comigo Me Adverte Dizendo Você Ao invés De perguntar Por que Você deveria Estar perguntando Para que Olha só Faz isso Hoje Nessa manhã Ao invés De você Ficar Questionando A Deus Perguntando Por que Que ele Permitiu Você tem Que perguntar A Deus Para que Qual é O propósito Qual é A O plano O que Que Deus Está tentando Nos ensinar Através Dessas Experiências Por isso Que o versículo Seguinte Né Nessa Epístola É De Tiago Capítulo 1 Quando ele Fala No versículo 2 Que Nós temos Que Ver A diversidade Como uma Oportunidade De alegria Uma oportunidade De grande Gozo Olha o que ele Fala No versículo 3 Tiago 1 3 Pois vocês Sabem Quando a sua Fé É testada A sua Perseverança Tem Chances De crescer Então Quando eu Entendo Não Por que Porque talvez Nós nunca vamos Entender por que Mas quando nós Entendemos Para que Qual é O propósito Qual é O plano O que Que Deus Quer Nos ensinar O que Deus Quer Que Ensinar No sentido De Experiência Então A nossa Fé É testada E aí Nós Apresentamos Nos é Apresentado Uma oportunidade De perseverar E ter chance De crescer Por isso que ele fala Nossa fé É testada E a sua Perseverança Tem chance De crescer Então Quando eu Estou enfrentando As minhas lutas Eu estou Enfrentando Agora Pessoalmente Assim como Você também Está Então eu Estou vendo Aqui Que Deus Está testando A minha fé E ele Ele está Me dando Chance De perseverar E de crescer Na minha vida E esse crescimento Aqui É crescimento Espiritual Você crescer Na presença De Deus Mas também Se aplica A crescimento Pessoal Como pessoa Como pai Como avô Como filho Como esposa Marido Como trabalhador Como funcionário Como patrão E Paulo O apóstolo Paulo Na epístola A igreja de Romanos Capítulo 5 Versículo 3 Ele ecoa Essas palavras De Tiago Abra aí a bíblia É Romanos 5 3 Ele diz Podemos nos alegrar Quando enfrentamos Problemas E provações Pois sabemos Que esses problemas Nos ajudam A desenvolver Perseverança Você não consegue Perseverar Na fé Quando tudo está bem É justamente Quando você Enfrenta Dificuldades Lutas E adversidades Que você Apresenta Perseverança Por isso Por isso que o Senhor Jesus Nos diz Nesse mundo Tereis Muitas aflições Mas não temas Eu venci Esse mundo Então Jesus Perseverou E venceu E ele está Dizendo que eu E você Confiando nele Podemos também Perseverar Essa Essa Mima Versão Bíblica É Em Uma outra Tradução Diz Que em tempos Difícils Constrói Um bom caráter Olha aí O nosso caráter Como pessoa O caráter De Deus Em nós Não se constrói Na paz Na passividade Na Na bonança Não O caráter De Deus É construído Em nós Em tempos Difícils De lutas Quando todos E tudo Está contra nós Nem sempre Nós podemos Controlar O que acontece Na nossa vida Ninguém Sai Inalterado Sem mudança Depois de uma adversidade Depois que você vence Olha para a tua vida Olha para as experiências Que você Já enfrentou Na sua vida Na sua fé Depois que você venceu Depois que você saiu Daquela luta Você não foi mais A mesma pessoa Algo mudou Em você Sabe É fácil Inclusive Louvar a Deus Depois de uma grande Promoção No trabalho É depois de uma grande Vitória Familiar Ou de uma cura Mas e quando Tudo está desmoronando Quando Deus Parece Silencioso Quando os nossos sonhos Parece que estão Despedaçados Ou frustrados Quando o nosso coração Está partido Meu amigo Meu irmão Minha irmã As dificuldades da vida São um desafio Que Deus Apresenta Para nós Para confiarmos mais Na fidelidade dele Então Eu digo assim Sem dor Não há ganho Sem dor Sem ganho É uma frase Muito popular Principalmente aqui na América No pain No pain No gain Inclusive é isso Que eu vou pregar Domingo que vem Domingo que vem Será o primeiro domingo De março Eu vou estar aqui De manhã No nosso canal E eu vou estar falando Sobre Sem dor Sem ganho Inclusive É o primeiro domingo É domingo de ceia Ceia do Senhor Prepare o pão Prepare o suco de uva Para juntos Nós Entramos em comunhão Vou pregar Sem dor Sem ganho Sem dor Não há vitória Então Sem a dor Da doença Não há cura Né A gente às vezes Tem que passar Pela dor Da doença Para receber A glória Da cura E assim por diante Lembre-se Que Jesus Cumpriu Essas palavras De Tiago Tiago 1 Versículo 2 Antes mesmo Que Tiago Escrevesse Ele enfrentou A maior provação De todas De todas Possíveis Mas ele sempre Estava vivendo No gozo Do Senhor O apóstolo Paulo Fala sobre isso Na epístola De Hebreus Capítulo 12 Versículo 2 Hebreus 12 2 Paulo diz Por causa Da alegria Do gozo Que o esperava Ele suportou A cruz Então quando Jesus Ele enfrentou A cruz Que foi um momento De dor De dor E aflição Na alma Veja o que aconteceu Ali Quando ele estava No jardim Do Getsemane Ele estava Em aflição De alma Que ele Goteava Gotas De sangue Ao invés De suor E lágrimas Mas Paulo Diz aqui Por causa Da alegria Que ele esperava Qual era a alegria Essa? A ressurreição No terceiro dia A ascensão Ele subia Aos céus E ser recebido Pelos anjos E ser Glorificado Diante de Deus E Posto a sentar A destra A direita Do pai Esse foi Um momento De gozo De alegria Ele foi Dado A Jesus Quando ele Chegou no céu Todo o poder Nos céus Na terra E até Debaixo Da terra Deus proclamou Que Diante do nome De Jesus Todo Do joelho Se dobrará E toda língua Confessará Que ele é o Senhor Deus Mas ele teve Que passar Pela cruz Ele teve Que suportar A cruz Mesmo Quando Nós pensamos Que as coisas Não estão Saindo do nosso Jeito Que a palavra Que eu dei Hoje A vontade De Deus Está sendo Feita E por isso Nós temos Que nos alegrar Eu sei que é difícil Você entender isso Como é que eu posso Me alegrar Nessa doença Pastor Como é que eu posso Me alegrar Na divisão Que está na minha família Eu perdi Meu trabalho Eu estou com Dívidas Eu estou com Um problema É mas você Está se concentrando Na dor E você Não está conseguindo Ver Pelos olhos Da fé A alegria Que vai vir Depois que você Vencer O salmista Diz O choro Pode durar Toda uma noite Mas a alegria Virá Ao amanhecer Ou seja O choro De uma noite É aquele período De sofrimento Dos problemas E a alegria É a manhã Que desperta O sol Nasce Um novo dia Nova oportunidade Então vem a alegria Que é a solução Por exemplo Para Jesus A cruz O processo Da cruz Foi O choro Da noite Mas quando ele Ressuscitou Ao terceiro dia A alegria Veio Ao amanhecer Ele foi Glorificado Ele foi Exaltado Diante de Deus Meu irmão Minha amada Pega agora O óleo Consagrado Da santa unção Unge O alto Da sua cabeça E as tuas mãos E deixa eu interceder Por você Nessa manhã Deus querido Deus amado Nós Em primeiro lugar Queremos te agradecer Por essa palavra De fé De ânimo Que nos ajuda A perseverar A crescer Na fé Mesmo Em meio A tribulações A tempestades Mares Revoltos Mesmo Diante de ventos Adversos Contrários Nós Continuamos Crendo Meu Deus E proclamando A tua glória A tua majestade Na nossa vida Não podemos perder O tempo Perguntando Questionando a Deus Por que Por que Que Deus está Permitindo Isso não resolve Nós temos que Perguntar Ó Deus Para que Qual é O teu propósito O que é Que o Senhor Quer mudar Na minha vida O que é Que o Senhor Deseja Me ensinar Na minha vida Diante dessas Dificuldades Que eu estou Enfrentando O que eu tenho Que crescer O que eu tenho Que perseverar Aprender a lutar Aprender a confiar Nas tuas promessas No teu propósito Na minha vida No teu plano Na minha vida Senhor Ajuda Essa pessoa Que acompanha Essa oração A cruzar Essa tempestade Esse mar Tempestuoso Ajuda Meu Deus Essa pessoa Vencer Essa diversidade Essa luta Seja essa Enfermidade A dificuldade financeira A perca do trabalho Ó Deus O Senhor Tem um melhor Amanhã Ela está Enfrentando A noite De lágrimas Amanhã Muito Em breve Eu profetizo Que virá A alegria Virá o gozo Virá a vitória Assim como o Senhor Suportou A cruz Esperando Pelo gozo Que viria O Senhor Suportou Toda aquela dor Sabendo que Ao terceiro dia A vitória Sobre a cruz Seria a ressurreição A vitória Sobre a morte Sobre o pecado Sobre as forças Do mal Assim eu Eu profetizo Meu irmão Minha irmã Que a vitória Tua Sobre o mal Sobre essa Enfermidade Sobre essa Doença Sobre essa Dificuldade Sobre esse Desemprego Essa vitória Já vem A alegria Já vem Pra você Deus está Preparando Você Ele não está Preparando a tua Vitória Porque a tua Vitória já Existe Já foi Conquistada Por Cristo Já fazem Dois mil Anos Lá na cruz O que ele está Preparando É o teu coração O teu caráter O teu Crescimento Espiritual A mudança Que ele quer Fazer em você Recebe Cura Eu ministro Cura Libertação Eu ministro Portas abertas De um trabalho De uma oportunidade Eu ministro A transformação Dos teus filhos Do teu casamento Do teu ministério Da tua fé Jesus está Falando Hoje Diretamente No seu coração Recebe Do teu coração Essa palavra E essa benção Põe a mão No teu coração Diga Eu recebo Senhor Essa palavra Eu recebo Essa vitória Eu recebo Esse ensinamento De Deus Na minha vida Eu vou Sair Dessa situação Outra pessoa Mais forte Mais firme Mais consagrada Eu vou Sair Dessa Dificuldade Uma pessoa Um servo De Deus De verdade Aleluia Obrigado Deus Pela tua palavra Sempre fiel Na nossa vida Levanta Suas duas mãos Que o Senhor Te abençoe Te guarde Faça resplandecer A luz Do rosto Dele Possa resplandecer No seu rosto No meu rosto E que ele nos dê paz Que Deus te livre De todo o mal De balas perdidas Tiroteios Assaltos Sequestros De desemprego De miséria De pandemia De dengue De covid Do que seja Que Deus livre A tua família Da destruição Que você seja guardado Pelo que guarda Israel Ele não dorme Nem descansa Ele guarda A tua entrada Tua saída Dentro da casa Fora da casa Desde agora Desde agora e para sempre De dia De noite Mesmo quando você estiver Dormindo O Senhor te guarda E guarda os seus Amém? Que benção, né? Diga comigo O amor do Pai A graça E a paz Do Filho Jesus A comunhão E as consolações Do Espírito Santo Nos acompanhe E nos guarde Desde agora e para sempre Tenha um bom domingo Uma boa semana Acompanhe aqui No meu canal O Devocional Diário Cinco Minutos Com Deus Busca Dedicar Cinco minutos Para Deus Antes de sair De casa Escutando uma palavra Um versículo Uma oração Ungindo a sua cabeça Sempre Todos os dias Tá bom? Faz um favor Assim que você terminar De assistir Essa palavra Posta aí Nas suas Redes sociais Envia nos seus grupos De mensagens Porque eu tenho certeza Que tem gente Que tá passando também Por lutas E que precisam escutar A voz de Deus Domingo que vem Estarei aqui Celebrando A ser do Senhor Prepare o pão O suco de uva E eu vou estar pregando Sem Dor Não há ganho Um abraço Fica na vitória E na paz de Cristo Amém